Fala aí galera, estamos juntos, hoje nós vamos fazer um vídeo aí sobre os conceitos da Toreada, beleza? E outra, amanhã nós vamos estar fazendo a live do BJJ Star, não percam, vai estar sensacional, vai estar uma galera muito legal a gente fazer uns comentários sobre o BJJ Star, beleza galera? Então vamos lá. Antes de mais nada, dê um like, se inscreva no canal, toque as notificações lá no sininho e vamos que vamos. Presta atenção pessoal, antes de ensinar, pode ficar disso, antes de ensinar a posição, eu sempre gosto de ensinar o conceito, o posicionamento para você começar a executar as técnicas. Então preste atenção, o tempo todo eu falo com vocês para dominar quadril, o ombro e o pescoço, isso não significa que se eu estiver dentro da guarda, eu também não tenho que estar dominando isso, porque há uma falsa impressão de que se eu estiver dentro da guarda, eu tenho que dominar as pernas do cara. Se eu dominar só as pernas dele e não dominar o tronco dele, vai ficando difícil, ele vai ficando com o tronco livre, para ele poder movimentar isso para um lado e para o outro e é exatamente isso que eu não quero. Se tem um peso em cima dele, ele tem um impedimento, entendeu? Então, sempre que eu estiver lidando com a guarda-aranha, isso, eu não posso estar para trás, fugindo da guarda-aranha, isso, porque facilita o jogo dele, vai facilitando o jogo dele e também não posso jogar o meu peso escorando, e isso, com o meu corpo para frente, com a minha cabeça incidindo para frente, entendeu? Toda vez que você estiver lidando com a guarda-aranha, pode colocar o outro pé no bíceps aqui também, isso. Toda vez que você estiver lidando com esse ajuste aqui, o ideal é que eu corra sempre para o lado da perna que está esticada, porque se eu correr para o lado de cá, eu vou ficar dentro da guarda dele, pelo contrário, vou estar dando a minha perna para ele pegar, para ele, exato, ajeitar as posições dele, então eu não quero que isso aqui aconteça, entendeu? Então, eu não posso vir correr para o lado da perna que está mais baixa. Então, o ideal é que eu me posicione nessa guarda sempre com o meu quadril, tirando a perna dele, está vendo? Prestem atenção, eu não posso estar com o meu peso para trás dos meus calcanhares, porque pode acontecer dele segurar nas minhas duas pernas e isso, só. E me quedar e às vezes subir. Então, eu tenho que estar fazendo isso, só que com o que a gente chama de torre Eiffel, eu jogo os dois joelhos para dentro, como se eu quisesse prender a perna do Wesley aqui dentro, agora pega lá no meu calcanhar e me joga lá para trás, está vendo? Agora eu estou firme na posição, está vendo? Então, é o seguinte, quanto mais eu incidir meu quadril para frente, mais a perna dele sai. Por isso que dificilmente, é muito raro você ver o cara com os dois pés, com o pé aqui, porque não há dificuldade nenhuma em você arrancar e tirar, está vendo? Por isso que normalmente essa perna, isso, ele está na dela arriba, ou ele está canetando a perna por dentro, está entendendo? O pior, um dos jeitos que você toriar, porque aqui não tem peso nenhum, se eu começo a trabalhar na guarda-aranha, aqui atrás, olha só como é que o tronco dele está livre, para ele balançar para onde ele quiser. Então, esse afastamento aqui eu posso dar só para tirar, mas depois eu tenho que voltar de novo para jogar o peso em cima dele, entendeu? E se eu for ficar fazendo toda vez isso para tirar, aí vai ficar difícil, porque o cara pode ser isso. Então, o ideal é que eu posicione o meu peso para frente, está vendo? Sempre para o lado da perna que está esticada, então o ideal é que eu faça isso. Quando você faz isso, na hora que a perna sai, olha onde que você está, você já está em cima dele, se eu toreio assim, olha, eu ainda tenho um caminho para percorrer, e aí a maior parte do meu peso, na hora que eu faço isso aqui para correr, vai estar na perna dele, está vendo? E o quadrinho dele vai estar se afastando de mim, isso, entendeu? Não quer dizer que você não possa jogar o peso no cara para fazer, mas olha só para você ver como é que você deu um pouco mais de liberdade para ele. Então, você tem dois jeitos de tirar os pés, ou você tira para frente, ou você tira para baixo. Para baixo você está se afastando para poder passar, quando você tira para cima, aí você está indo para cima dele, está vendo? Então, há uma diferença muito grande entre você trazer para baixo e jogar para cima. Nos dois jeitos, não é errado de fazer, você só tem que saber o que você faz, o que está mais livre. Entendeu? O ideal é que você esteja sempre, na hora que as escoras saem, que você esteja mais perto do lugar de domínio, entendeu? Do que você, na hora que sai do escudo, você ainda está longe do lugar de domínio, onde você vai precisar de mais movimentação. E isso não quer dizer, porque às vezes você joga o peso para cá, o cara vira de frente para você, e isso aí você pula para o outro lado. Está vendo? Essa movimentação pode te dar passagem, mas ela é muito mais, vai depender da habilidade maior de pular para um lado e para o outro. Se você tira para frente, esse movimento e isso, aí na hora que sai a perna, olha onde é que você está, você já está em cima dele, já com a possibilidade de estar perto dele. Então, a primeira posição que eu mostro para os meninos, é ajeitar, está vendo? Está lá na posição, eu faço a torre eifo na perna, e jogo. O meu cotovelo aqui do lado não pode ficar alto lá, senão essa perna me atrapalha. Está vendo? Eu tenho que estar aqui com o meu cotovelo colado também. Aí o meu quadril é que vai tirando a perna dele. Está vendo? Aí é só eu jogar o meu peso em cima dele, passei a guarda dele. Beleza? Não, botou a guarda-aranha, e isso. Você, olha, está vendo? Se ficar o pé por baixo, você cola o cotovelo, para ele não voltar. Se o pé ficou por cima, você passa por baixo e cai do lado. Isso aqui, às vezes, atrapalha o cara. Entendeu? A perna de lá. Entendeu? Então, na hora que você vier aqui, você vai jogando. Se saiu por cima, você joga por trás. E aí o seu quadril, vai caindo. Está vendo? Se desceu, se na hora que você fez descer, vai ser cola o cotovelo, para não voltar mais. E aí joga lá de novo e já cai na posição de domínio dele. Beleza? Oss! Oss!